Companheiros e companheiras da cidade paulista, quero inicialmente agradecer a Deus por essa grande vitória com mais de 120 mil votos de Ramos e Filipe como prefeito da cidade paulista. Dizer da importância que teve essa união naquele dia da convenção do MDB, onde se juntou as duas forças pensando na cidade paulista, trazendo esperança e paz de espírito para essa cidade. Agradecer também a governadora Raquel Lira, que a partir daquele momento que ela me convocou lá no Palácio, quando eu estava vivendo um momento muito difícil de turbulência na minha vida política e pessoal, ela me chamou e a partir dali eu fui um soldado dela e da vice-governadora para ajudar a eleger os nossos prefeitos do Litoral Norte. Quando eu desisti de ser prefeito da cidade paulista, eu entendi que Ramos era o melhor nome para governar paulista. Um homem de mãos limpas, com experiência e acima de tudo, ao exemplo de Lula, que durante muitos anos tentou ser presidente da república, Ramos também, como disse no seu discurso. Há 20 anos tentava ser prefeito dessa cidade. E aí reuniu a força do povo e a luz de Deus para eleger Ramos prefeito. Por isso que a vitória foi tão bonita, tão esmagadora. Então a partir dali eu deixei de ser candidato a prefeito para ajudar a governadora Raquel Lira a eleger os nossos prefeitos do Litoral Norte de Pernambuco. Elegendo Itamaracá Paulo Galvão, elegendo Juninho de Manteiga, prefeito de Itaposuma, Eduardo, prefeito da cidade de Goiana, Jovem, prefeito da cidade de Araçoiaba, prefeito Alcione, na cidade de Igarassu, uma eleição difícil, onde ela enfrentou dois deputados, um estado do órgão federal, mas uma mulher valente e ganhou a eleição. E essa vitória de Ramos na cidade do Paulista. E hoje também a vitória de Mirella lá em Olenda. Então foi uma grande vitória da governadora Raquel Lira nas urnas do Litoral Norte de Pernambuco. Das oito, prefeitura disputada, ela ganhou em sete. Mas mesmo assim, com a sua humildade e uma grande inteligência de um municipalista, ela hoje pediu aos prefeitos que desarmassem os palanques e começassem a pensar em Pernambuco. Porque é fundamental o apoio de Raquel aos prefeitos e os prefeitos apoiar ela a governar Pernambuco. A nova era está em Pernambuco, das mudanças, com inteligência e acima de tudo, com muita democracia. Muito feliz aos meus 76 anos de idade e 48 anos de vida pública. Com essa vitória de Ramos, que foi aquilo que eu sempre disse. Todo poder emana do povo e só o povo pertence. Os políticos que pensavam que o dinheiro valia tudo, o dinheiro vale para comprar alguns políticos que não têm fixação e ética política. Mas ninguém comprou o povo. Todo poder emana do povo. Toda autoridade é escolhida por Deus. E Felipe e Ramos foram escolhidos por Deus e votados pelo povo. Quero agradecer a Deus e deixar duas reflexões para essa vitória maravilhosa. A maior vitória da história de Paulista. Tenho certeza que foi uma das maiores vitórias de todo o Brasil. Uma coisa faço questão de dizer nesse meu depoimento. Paulista e Olinda são duas cidades muito difíceis de governar. Cidades grandes com orçamento muito apertado. Como vocês sabem, eu governei apenas dois anos. Foram dois anos de coronavírus e foi muito difícil governar Paulista. Mas eu não tive a felicidade de ter governador ao nosso lado. Comecei com Bolsonaro como presidente e Paulo Câmara, ou PSB, como governo do estado. Nesse momento, tanto Mirella como Ramos vai ter uma governadora municipalista. E tenho certeza que Raquel vai ajudar muito a Olinda e a Paulista. A fazer um grande governo para o povo da cidade de Olinda e da cidade do Paulista. Quero terminar essa mensagem com duas mensagens importantes. Uma eu fui votar com ela, como votei há quatro anos atrás, na camisa. A esperança de dias melhores. Agir no Deus, quem impedirá? A outra, a felicidade significa paz de espírito. Foi isso que mais de 120 mil pessoas pediu a Deus, paz de espírito, a esta cidade. Obrigado e que Deus abençoe a todos.